E ae pessoal do canal Minha TV! Beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um patinete elétrico. Você já andou no patinete elétrico? Eu andei e ó, curti a experiência! Bom pessoal, vou apresentar pra vocês um pouquinho desse patinete elétrico. Ela é da Made Basics, modelo ES01. Ele tem nessa cor preta e cinza e também tem na cor branca. A sua velocidade é de 25 km por hora. A sua autonomia, a duração da bateria, de 20 a 30 km. E a potência do motor, 200 watts. Pra recarrega a bateria, mais ou menos umas 3 horas e meia, você já carrega ela todinha. Ele possui uma pintura cinza fosca. Uma pintura, um acabamento bem bonito. Ó, escrito Made aqui, né? Made Basics. Tá vendo? Aqui também. Ela é dobrável. Você vira esse anel, abaixa essa alavanquinha, aperta ela pra baixo. E tá aí o patinete dobrado. O motor elétrico fica aqui dentro da roda. Tá protegido aqui, tá vendo? Por causa de água e tudo. Mas não é a prova d'água. Você não pode andar na chuva com ela porque vai acabar estragando. O pneu é de encher, não é pneu sólido não. Temos essa parte aqui, ó, emborrachada. Que fica onde você vai ligar na tomada pra recarregar. Tem um pezinho aqui bem bacana, que mantém de pé direito, que vocês estão vendo. E na parte de trás aqui, ó, nós temos freio a disco. Olha que legal. Ela freia muito bem. Ainda na parte de trás, nós temos a lanterninha. Ela fica acesa tanto pra noite como pra dia, né? Se você acionar. E também funciona como freio. Quando você pisa no freio, ela acende. E aqui na frente nós temos um farolzinho de LED. Que você pode ligar aqui no painelzinho dela. Aqui é a parte de freio. A campainha aqui, igual de bicicleta, ó. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês como é que funciona ela. E já mostrar o painel também. Um toque curto aqui você liga. Ela entra no modo de economia. Que acende esse LEDzinho verde. Então ela vai gastar menos bateria, mas ela também vai andar menos. Se você apertar dois toques, ela já tá no modo pra andar mais rápido. Mas também gasta mais bateria. Pra você poder ligar a lanterna, você vem aqui e dá um toque. Vai ligar a lanterna da frente e a traseira. Olha lá. Pra desligar a lanterna, é só você dar mais um toque e tá desligado. Aqui, quando você aperta o freio, vou mostrar ali funcionando e acendendo. Olha lá. Viu? Então você pisa no freio e já acende a lanterninha. Bom, agora que você aprendeu a ligar, a escolher seu modo de condução, falta só saber andar com ela. Esse aqui é o acelerador. Como vocês podem ver, não acontece nada. Por quê? É o modo de segurança. Se de repente tá alguém em cima, você tá distraído, bater a mão aqui, ela vai sair andando. Então ela só vai funcionar se você dar um impulso, né? Pega uma certa velocidade. Aí você aperta aqui e ela vai andar. Simples assim. Depois de você andar com ela, você vem aqui, aperta e segura. E ela é desligada. E chegou a hora mais divertida, que é a hora de andar de patinete. Eu sei que você está com mim, sim. Não você vê que eu te quero tanto? Não você vê que eu te amo tanto? Bom demais! E acabei de andar aqui no patinete, como vocês viram. E ó, foi aprovado. Recomendo a todos. E tem o seguinte, ó. A sensação de velocidade que ele passa é enorme. Dá a impressão que se você cair, você vai se arrebentar todinho. Então, portanto, não faça como o tio Mar. Use equipamentos de segurança. Beleza? Dado o recado, eu vejo vocês aí num próximo vídeo. Beleza? Um abraço a todos e... Fui! Um abraço a todos e... 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 Um abraço a todos e...